Para mim, a palavra que resume foi fantástica. Adorei a experiência de ter passado por várias experiências, de ter visto os colegas aqui passarem também. Foi motivador. Superação é outra palavra que também eu vou levar. E agradecer a você, Romani, a Lorena, a Vanusa, que foi o contato que eu recebi, e dizer que para mim foi um curso único, que eu nunca tinha passado por uma experiência igual e que vou levar para o resto da vida. O transformacional! Como você estava antes e como você está depois? Comunicação. Está bem melhor. Ainda pode melhorar, claro. Olha que legal, cara. Parabéns por isso. Bem melhor. Você percebeu o jeito que ele comunicou aqui? Parabéns para isso. Vamos ao O Transformacional, Rodrigo? O Transformacional!